Oito de DT, mamutada, a bandeira tremulando e o mamut se preparando para o atoleiro, a bola mamuda, adubadíssimo, Bampo, Carapéba e Taíra. Manezinho já alto, o mamuda, o atoleiro, a bola mamuda, vamos preparar aquele atoleiro agora, Máriozão. Máriozão, chama na calanga, vamos comer apoitado, vai ser o atoleiro apoitado, que ele está perto da costa, na frente da colônia, os pescadores. É bem, a bandeira tremulando, mamutada, apoitamos na porta da Caixara, 100 metros da beira da praia, mamutada. Vamos preparar aquele atoleiro, a bola mamute, o atoleiro da rede. É bem, adubado não, se amostrando, chama na calanga. Peixe já está tratado, mamutada, Carapéba, duas Carapéba, Taíra, dois Pampo, adubado não, se amostrando. É bem, aquele gerido, tem na costa, tem na pasta, tem na pasta, tem na boluca, é rápido. É bem, o molho feito, mamutada e vai para o fogo agora, show de bola. É bem, atoleiro no fogo, mamutada. É bem, daqui a perto, 10 minutinhos. Na porta da Caixara, dá para ver a nega velha fazendo o feijão, mamutada. É bem, vai comer, Renan. Renan está com fome, mamutada. Suco de camarão, olha, agarrou o suco de camarão, olha, bate o bandão, tira o cargará, Marquinho, é riado. É bem, aqui vai beber ligeiro, mamutada. Ó o pacote indo ir para uma formanda ali. Chama na calanga. Mamutada, o homem nem esperou o caldinho, já vai tomar o suco de camarão, água que o passarinho não bebe. Dá-lhe com força, Renan. Renan gosta, mamutada. Toma uma para abrir os caminhos, o apetite. É bem, dá-lhe, Renan. Está no fogo, mamutada. Uhul. Pescaria a gente foi fraquinha, mamutada, mas está de bom tamanho. Ainda melou a nota, vai para a colônia. Amanhã, se Deus quiser, a gente abastece a manguinha para ir para os covos. Defender a lambaga no covo. E a gente está pescando de covo também, a gente perguntou, mamutada. É que a gente está na rede do covo para defender para completar a lambaga. Aqui está pescaria também devagar. Se não, a formiga leva o saleiro. É bem. Oi, Joel. Estou com o padre, vai de novo. No suco de camarão, olha o que o passarinho bebe. Puro de banana, não gosta não. Se amor, né, Renan? É bem. É madeira de cair doido. A bandeira tremulando. E Renan, é. Achando o pé. No suco de camarão. Ele não gosta não. Se amor. Se amor. É aniversário de Renan, é. É aniversário de Renan, mamutada. É brincadeira, é mentira. Olha aí, mamutada. Arrancada na like, ué. Está começando com o Renan aqui, ó. Móis de caixa, cheia de rei. Já tem espaço para a gente cozinhar. Chama na calanda. É, Melô. Água, mamutada. Ficou a erupção. Uhul. Show de bola. Agora é mais cinco minutinhos, mamutada. É ligeirinho. É bem. Renan falou que o suco de camarão está doce, mamutada. Porque é domingo. É domingo. É bem. Vai com um atoleiro desse. Show de bola. Vai tomar um bocadinho, não? Vamos ver também. Aqui, levando de fundo, mamutada. É bem. Só peixe primeira. Vai bule, meu filho. Vai bule. Vai bule. É bem. E o mamut está com fome. Chama na calanga. É bem. Agora é vulcão erupção. Vamos lá. Vai explodir. Vai sair as lá. Vai. Dá ali. Chama na calanga. Joguei o estalinho de coentro. Mamutada para dar mais gosto. Vamos mexer. É bem. Olha, Júnior Lima. Raimundo Zé, dá link de bairro. Dá crato de sotoria aí. Júnior, dá link de bairro. Chama na calanga. Agora vamos mexer o argamassa duro. Mamutada que a Jão Briga está reclamando. Vamos deslocar o maxilar. É bem. Na fora de casa, irmão. Não é para ir. Estou vendo a nega ré. O ferrão no fogo. A bandeira tremulando. E o irmão Mute cozinhando. Mãe cozinha, donatinha, salmão, manuquinha, 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 manuquinha. Tem umas pochas de peixe, salmão, tem, acompanhando, tem churro de camarão. Mas tem uma vó de casinha. Vou mandar uma dessas pernas pra vocês. Eu sou de lado do Nordeste, mas estou morando aqui na Rússia, em São Pitiburgo. Valeu, um abraço pra vocês aí. O atoleiro já está um praia de proteção. Valeu, um abraço. Nós vim ser, mamutada. Atoleiro na mesa. Tampa do isopor. O molho está bom, não. Show de bola. Agora você tem licença, mamutada, que a gente vai pro abate. O suco de camarão está comendo no centro por aqui. É bem. O molho está show de bola, mamutada. Não tem malagueta. Foi três pimentas grandonas, daquela vermelha que eu potei da outra vez. Mas está bom, não. Está se amostrando. Tainha. Carapé, bapampo. Aribebel e da cabeça mole. Uma delícia, mamutada. Agora vocês dão licença, que a gente vai pro abate. Vamos conversar pouco hoje. Chama na calanga. Estamos pesadinhos, mamutada. O atoleiro fechou o molinho. O suco de camarão foi boia. O ventilador está no três. Agora vamos entregar os peixinhos da rede da colônia. Amanhã tira as redes. E abastecer para ver se vai dar para ir pro gol. E é isso aí, mamutada. Fiquem todos na paz de Deus. Chama na cala de aperta a mulher. Caralho e pau. O cara aqui de menino. Chora logo. Rapaz, ele é tremulando. Fim mamutada. Almoçando. Cedinho, cedinho. Bruno, Bruno, vai pegar o atoleiro. O resto do atoleiro que está com vontade de comer vai dar de cana de ferro. O foco vai rever. É, meu, olha ele aí. E aí, Bruno? É ele. Vai com o pessoal do atoleiro a bola, mamute. Chama na calanga. Vamos lá, valeu. E aí, Bruno, vai pegar o atoleiro a bola, mamutada, 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 mamutada. E aí, Bruno.